Os trabalhadores do Senac, este curso do Senac, ele é atropiado para todo tipo de pessoa? Não. Você está gostando de que curso lá? É, assistente administrativo. Ele dá uma oportunidade de trabalho em outros cantos, em outros lugares? Já estou com o emprego garantido. Aonde? Ainda é. Ainda é pra chamar. Qual a sua idade? Aproximadamente. Dezoito. Dezoito anos. Com quantos anos você acha que estará empregado aí no mercado de trabalho? Até o final do ano. Final do ano? Ganhando salário ou meio salário? Na metade do salário, trabalha meio expediente. Aí, com imagens de Preto e Moreira, Produção Técnica, Garosos, para a TV com a mão.